Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha maravilhosa e como vocês leram no título, sim, para tirar mofo de roupa gente e principalmente de roupas coloridas eu usei primeiro uma cadeirinha, um pano da cadeirinha do meu filho que mofou como ele gorfa tudo, foi ficando ali, ficou úmido e ficou mofadinho então eu mostro para vocês no vídeo que eu consegui tirar todo o mofo e vocês sabem que mofo é quase que impossível tirar de roupa e também teve um errinho ali que eu fui testando, mas eu mostrei para vocês também que eu coloquei num body dele azul eu sabia que o body desbota na água, que sempre quando eu ponho para lavar a aguinha fica azul justamente por causa desse body mas então, eu quis botar a prova que o mofo em si da roupa sai então vocês vão ver que o mofo saiu, porém a roupa desbotou mas eu queria provar que o mofo sai muito com essa receitinha então, fiquem com a receitinha, eu espero que vocês gostem do vídeo que eu ajude muitas pessoas e muitas mamães assim como eu que direto a roupinha do bebê mofa, né? mas então, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo e agora fiquem com a receitinha maravilhosa coloquei um pouquinho de água aqui no balde vou pegar um copo desse de sorvete de açúcar, ó vou colocar na água e vou pegar um copo desse também de água sanitária vou colocar aqui dentro sanitária, vou jogar aqui dentro e o que a gente vai fazer? vai mexer isso daqui até o açúcar dissolver um pouco em toda a água vou mexer aqui e já mostro para vocês bastante dissolvido, a gente vai colocar a roupa no caso, vou colocar essa cadeirinha do Pietro, ó que tá um pouco mofada, ó e não sai por nada ela tá bem limpinha porém, o mofo, ó, não sai então, nós vamos estar colocando aqui dentro, ó e tá mergulhando aqui e aqui nós vamos deixar por cerca de 30 minutos vamos deixar bem mergulhado, ó e daqui 30 minutos a gente volta para ver como é que tá já vamos lá 15 minutos se passaram e vamos ver como é que tá era na parte que ele sentava, né ó esse lado sem nada aqui em cima, ó vamos ver o outro lado ó gente não tem absolutamente nada de mofo olha isso cadê o mofo, ó ó aqui onde era mofo ó gente do céu olha isso aqui aqui onde tinha mofo também olha não tem mais nada ó aqui, ó vocês veem, ó ó 15 minutos que se passaram olha isso eu tô tão chocada quanto vocês ó onde ele sentava que eu mostrei isso daqui totalmente totalmente sem mofo ó ele se dissolve ele aqui agora eu vou lavar e vou mostrar pra vocês no varal aqui, ó e olhem a parte que estava mofado onde senta vejam só esta maravilha ó aqui também que tinha um pouquinho ó limpa tudo tudo mesmo vou mostrar uma roupa pra vocês que eu sei que vai desbotar mas eu quero mostrar que vai sair o mofo eu tô ciente que a roupinha vai desbotar e tudo mas eu vou mostrar pra vocês que é verdade o mofo sai de verdade então eu vou mostrar mais um body pra vocês mas eu tenho certeza que ele vai desbotar a corzinha dele mas isso é pra vocês ver mesmo que é um mofo sai vocês podem jogar em roupa branca e tomem cuidado em algumas coloridas as coloridas que vocês sabem que vai sair a tinta não coloquem ou então coloquem pouquíssima água sanitária então agora fiquem com o vídeo deste pequeno deste pequeno body que eu desbotei mas o mofo em si saiu vejam tá mais uma prova um body dele que eu sem querer deixei mofar ó ó que vocês estão vendo né por dentro ele também tá todo mofado ó ó e agora a gente vai colocar mais um pouquinho de açúcar nessa água e um pouquinho de água sanitária e vamos colocar o body ó o açúcar e vamos colocar a água sanitária ó já tá bom vamos mexer bem pra dissolver bastante o açúcar tá colocando a prova mais uma roupa ó vocês estão vendo vamos colocar mexer bastante ó e vamos deixar ela aqui 30 minutos mas em 15 minutos eu já volto pra vocês verem ó eu tinha certeza que ele ia desbotar porque ele é um body que ele sai na a cor dele sai na água então ó olha aqui todo o mofo saiu olha isso deixa eu focar ó aqui inclusive ainda tá até saindo ó e por dentro onde eu mostrei pra vocês olhem só não tem nada gente nem nas costinhas do body o body em si ó ficou até branquinho né como eu falei ele era um body que eu sabia que ia desbotar então normal mas ó o mofo tchau mofo só lavei o body e estendi gente e cadê o mofo que estava aqui nem na parte de dentro do body ó tem nada olha isso é óbvio que como eu disse eu sabia que ia desbotar mas o mofo tchau mofo olha isso ai tô apaixonada nessa receitinha façam e me digam aqui embaixo se funcionou hein gente vocês viram o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado e eu espero de coração que tenha ajudado muita gente e foi isso gente façam essa receita testem e me digam depois aqui embaixo nos comentários se funcionou ou não porque eu tenho certeza que vai funcionar e tu vai vir aqui me agradecer certeza então é isso gente não se esqueçam de clicar no gostei de se inscrever aqui no canal se tu não for inscrito ainda hein e de me seguir lá no instagram que o link vai estar aqui embaixo no box de informação é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau